Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. E no vídeo de hoje farei mais um unboxing surreal da terceira caixa surpresa da Nerd ao Cubo com produtos oficiais de O Senhor dos Anéis. Vamos conferir a experiência fantástica de abrir essa caixa com esses produtos maravilhosos. Chegou aqui em bolsão a terceira caixa, ou melhor dizendo, o terceiro cubo da Nerd ao Cubo com o tema e produtos oficiais de O Senhor dos Anéis. Como já havíamos revelado, o tema desse terceiro cubo seria a sociedade. Estamos percorrendo o caminho da Sociedade do Anel, já saímos da Vila dos Hobbits nessa aventura, tivemos os Cavaleiros Negros no nosso encalço e passamos pelo pônei empinado em Bri. Agora chegamos em Valfenda, onde a Sociedade do Anel será formada. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo. Botãozinho vermelho aqui embaixo e já dá um joinha aí. Também clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. Como muitos sabem, temos um clube de memresia surreal, né? Acredito que você não faz parte, porque tem muitos benefícios. E para saber mais sobre esses benefícios, clique no primeiro link da descrição. Quero te convidar a fazer parte da nossa Sociedade do Anel. Só lembrando que esses cubos fazem parte do clube de assinatura da Nerd ao Cubo. E a ideia é receber esses cubos, né? Essas caixas com itens surpresas. Tanto que eu só gravo o unboxing depois que todos os assinantes já receberam seus cubos. A Nerd ao Cubo tem outras assinaturas com outros temas, como por exemplo, temas gerais com produtos geek e também temas exclusivos, como Star Wars e no nosso caso, o Senhor dos Anéis. Todos os produtos são oficiais e licenciados. E esses produtos são para vestir no dia a dia, colecionar ou decorar as nossas casas. No caso da coleção de O Senhor dos Anéis, os cubos chegam bimestralmente, ou seja, mês sim, mês não. E também você só paga mês sim e mês não. Nós já estamos na terceira edição, que é a que eu vou fazer o unboxing hoje. Se você perdeu as três primeiras, não tem como adquiri-las mais, porque são exclusivas e tem tiragem limitada. Mas você ainda tem a chance de adquirir a partir da quarta edição, que ainda será lançada e já adianto que está maravilhosa. E as assinaturas são super limitadas, então já vou avisar que eu deixei um link na descrição para você fazer o seu cadastro e não perder a quarta edição. Após o cadastro, você tem que aguardar o e-mail que a Nerd ao Cubo vai enviar para você efetuar essa assinatura. Então segura a ansiedade, em algum momento eles vão te enviar esse e-mail. No final do vídeo eu vou revelar o tema da quarta edição e sem mais demora, vamos ao unboxing. Então vamos lá galera, olha só, seu cubo chegou para Rafael Soares, o bolseiro. Vamos manter aquele padrão, aquele modo ogro, né? Mas aqui está facinho, muito simples abrir esse cubo, né? Só cortar aqui, ó. Pronto, aquela caixa maravilhosa. Que vocês já conhecem, toda personalizada. Eu tenho aquela dica, né? Vocês já sabem. De colocar ela, montar ela, né? De forma diferente, ó. Olha só. Vou tentar não virar muito aqui para não ter nenhum problema. Então vamos abrir aqui. Se montar ela ao avesso, temos um mapa, né? Uma caixa com mapa. Mas esse lado aqui também é maravilhoso. The Lord of the Rings, aí ó. Produtos oficiais. Vamos abrir aqui. Olha só. Vem a revista aqui. Seu guia, geek mensal. Spoiler. Aqui tem spoiler já, então vou tentar passar meio que por cima assim. Só para a gente não tomar um spoiler antes de ver os itens aqui, né? Olha só que legal. É uma revistinha geek mesmo. Me lembra bastante da época daquelas revistas ultra jovem, né? Mas eu estou ficando velho mesmo, né? Lembrar dessa revista. Eu já vi aqui, ó. Que essas páginas aqui tem spoiler. Então, todos aqui. Deixa eu ver essa também. Não. Então, beleza. Então, está aí. Revistinha geek, né? Seu guia, geek mensal. Muito bom. Olha só. De cara já temos aqui. Uma camiseta maravilhosa. Já vou abrir. Deixa eu fechar aqui, que eu já vi algumas coisinhas. Vamos abrir a primeira camiseta, né? Para vocês verem aqui como que ela ficou. Gostei demais. E eu gosto muito da qualidade do tecido, né? Vocês sabem que sou um pouco chato com isso. E qualidade muito boa. Estampa também muito boa. É um tecido maravilhoso. E a estampa, olha só que coisa linda. Os nomes aqui dos integrantes da Sociedade do Anel. Olha só. Temos o Frodo, Sam, Gandalf, Aragorn, Legolas, Gimby, Boromir, Merry e Pippin, né? Também bem legal essa estampa. Ficou muito, muito linda mesmo. Porque o tema é Sociedade, né? Então temos aqui a Sociedade. Então tá aí, ó. E tem aqui as inscrições, né? Do um anel de fundo aqui, ó. Ficou bem legal mesmo. Camiseta maravilhosa. Curti muito. Muito mesmo. Vou deixar ela aqui no cantinho. Então vamos lá que já vamos tomar um spoiler na cara. Já vamos abrir, já vamos ver os itens aqui. Eu vi de relance. Então vamos lá. Olha só. Vou deixar isso por último aqui. Só pra fazer um suspensezinho. Vamos nesses daqui. Temos... Essa daqui é legal. Que tudo vem embalado, separado, sabe? Como se fossem produtos separados, itens separados. Muito bonito aqui. A almofada aqui, ó. Escrito. Vamos abrir, né? Dá até dó. Vamos lá. Tomar cuidado, ó. Pra não rasgar, porque o... O grampinho ficou aqui no plástico. Olha só. Uma almofada aqui. Na verdade, é o tecido, né? A capa aqui é uma capa da almofada, né? Então você coloca uma almofada, veste a almofada com esse tecido do mapa. Olha só. Mapa oficial aqui, ó. Dos filmes. Muito top. E do outro lado, as inscrições do anel num verde maravilhoso aqui. Temos esse amarelo meio dourado, né? Muito bom mesmo. E olha só. É um zíperzinho aqui, ó. Super fácil de colocar. Então, tudo de qualidade mesmo, tá, galera? Muito legal mesmo. Então você já pode, digamos que descansar na Terra-média, né? Descansar, encostar a sua cabeça aí na Terra-média, né? Nesse mapa maravilhoso pra enfeitar aí seu sofá, enfeitar seu quarto também. Muito top. Então já temos um item aqui. Dois com esse. Três com essa placa aqui. Olha só. Placa de metal. Mais uma vez, como o tema é sociedade, né? Então, temos aqui a sociedade. Deixa eu tirar do plástico pra não ficar brilhando muito aqui na câmera. Olha só. Olha só. Muito bom. Muito bom mesmo. Então temos aqui os integrantes da sociedade já em sua jornada, já caminhando aí rumo a Mordor. E, mais uma vez, The Lord of the Rings. Muito bom. Só pra vocês verem a parte de trás aqui, ó. Como que é dobrado e é metal, tá? Então, mais uma plaquinha aí pra você enfeitar a sua casa. Colocar aqui de lado também. E agora vamos ver esse item maravilhoso aqui. Deixa eu fechar aqui. Olha só. Réplica metálica. Réplica, não acredito nisso. E tudo na sua devida embalagem, né? Olha só. Que legal. Vamos abrir aqui. Vamos ver. Ferroada, tá, galera? Só. Eu tô quase rasgando aqui, ó. Ai, meu Deus. Modo Troll. Temos aqui a base. Deixa eu pegar primeiro aqui a base pra mostrar pra vocês. Detalhe, tá? Essa base aqui, ela é em metal também. Pesadinha, tá bom? Então, a base feita só pra essa réplica aqui, nesse caso, da ferroada. E, ó. Tem até a numeração aqui, ó. Com copyright pra vocês verem, tá? Que é tudo licenciado. Vamos tirar aqui. Olha que lindo. Não, tá maravilhoso. Vamos tirar aqui, ó. Meu Deus. Galera, de metal também, tá? Só pra falar pra vocês aqui. Que isso aqui tá de metal. Meu Deus. Cada detalhe aqui, ó. Olha os detalhes. As inscrições aqui da espada, da ferroada. Olha, tá bem afiado aqui. Brincadeiras à parte. Ela não é afiada não, né? Porque é pra enfeite. Vocês podem ver aqui. A lâmina não tá afiada, né? Mas, olha esse cabo, galera. Meu, igualzinho, igualzinho dos filmes. Maravilhosa. Vamos colocar. Deixa eu ver se ela encaixa certinho. Ah, encaixa certinho. Você põe aqui, ó. E pronto. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem assim como vai ficar. Fica dessa forma aqui. Olha que lindo. Maravilhosa. Maravilhosa. Imagina isso daqui, ó. Na sua estante, no seu livreiro, na sua escrivaninha. Meu, muito bom. Muito bom mesmo. No seu nicho, né? E tudo de metal. Bem pesadinha assim, tá? Maravilhosa. A espada aí. Dubiu o bolseiro. Passou pro Frodo. Passou até pro Sam. Uma espada muito conhecida, né? Muitos itens maravilhosos aqui. Olha só. Mais uma vez a placa. Temos aqui a capa da almofada. A camiseta. Com os nomes aqui dos integrantes da sociedade. Dos membros da sociedade do anel. E temos essa réplica aqui. Ou seja, temos pelo menos quatro itens nessa edição aqui. Fora a revista, obviamente. E a caixa que eu já conto com um item muito legal, viu? Mais uma edição maravilhosa. Os itens estão lindos e com material de qualidade. E como prometido, tivemos quatro itens fantásticos nessa edição. E assim seguiremos nas próximas. Olha esses itens que maravilhosos, galera. Já coloquei até aqui a minha capa na almofada. Ficou maravilhoso mesmo. Olha isso. Muito bom. Plaquinha, espadinha aqui, ó. Ferroada aqui. Uma miniatura. Ficou muito linda mesmo. E olha que camiseta chique aqui. Ah, vai brincando. E olha só quem está aparecendo aqui para te lembrar do like. O Gandalf do like. Então já deixa um joinha aí para o Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior, hein? Não perca as próximas edições. Fazendo parte desse clube, você irá curtir a experiência de receber, abrir e desvendar produtos incríveis e exclusivos de O Senhor dos Anéis a cada dois meses na sua casa ou melhor, na sua toca. Como falei no começo do vídeo, você receberá camisetas, canecas, figuras colecionáveis, itens de decoração e muito mais. Eu já deixei um link para você se cadastrar nesse clube e aguardar o e-mail de assinatura para começar a receber os cubos a partir da quarta edição. E para quem não sabe, eu estou fazendo parte da curadoria desses cubos fantásticos. Então estou ajudando o pessoal da Nerd ao Cubo com ideias para os produtos. E eu estou impressionado com a qualidade e diversidade de produtos que teremos nessa coleção. E eu fui autorizado a revelar o próximo tema, que será a Moria. Teremos alguns itens diferentes e surreais na próxima edição, você não pode perder. Só lembrando que a assinatura é renovada automaticamente, mas você pode cancelar quando quiser, caso feche o plano bimestral. E mais uma vez, você só paga o mês que vem o cubo para você. Ou seja, você pagará bimestralmente. Caso você feche um plano por um tempo maior, semestral ou anual, os valores de cada cubo sairão mais baratos ainda. Então fica a dica. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar um gostei e ativar o sininho das notificações. Isso me ajuda muito. Se você quiser ser um patrocinador do canal, você pode comprar na loja do bolseiro ou no meu link da Amazon. Na descrição eu vou deixar o link para a compra do box maravilhoso de A História da Terra-Média. E também vou deixar o link para a compra do meu livro Lições de Poder e Cristianismo em O Senhor dos Anéis. Você também ajudará se você se tornar um membro do canal. Ajude o canal a salvar o condado das mãos de Saro, mano. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E lá você também encontra os links dos patrocinadores e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E a metade do que gostaria. E a metade do que gostaria. Legenda por Sônia Ruberti